o homem recuperar a senha do Gmail ato de fácil 2020 assistir o vídeo sem perder nenhum segundo sem muita enrolação vão descobrir antes de começar esse passo a passo a primeira coisa que você tem que se atentar é bem nessa engrenagem aqui para mim aqui aparece como ajuste para você fazer que apareça definições ou configurações aqui em cima e aqui você vai descer a barra de enrolagem até conta chegando em conta cê dá um clique em cima e vai ver quais contas dessas aqui tem a ver com aquela que aparece com os asterisco ou tá numa boa parte das informações essa é a principal meta que você tem que cumprir ali onde você tem que pegar um código e para pegar o pode você tem que ter acesso feito isso nós vamos sair daqui mas vamos nessa bandejinha aqui de aplicativo do Google vai clicar em Gmail aqui logo após isso você clica na foto de perfil e também vou exibir algumas contas após analisar todas essas contas aqui você também pode ficar aqui acima e gerencia a sua conta do Google informações pessoais dessa barra de enrolagem até a opção informações de contato o que tiver abaixo você vai dando uma analisada se tem a ver essa conta aqui com a que aparece com asterisco é importante você descobrir para ver se você tem acesso a receber o que pega o seu alcoólico ele é o principal dessa dinâmica toda e agora que você já localizou o seu e-mail de recuperação por número de operação você já pode iniciar o passo a passo para recuperar sua senha do Gmail mas para isso ser possível você tem que ir aí logado em seu aparelho do contrário você terá que recuperar essa opção primeiramente você vai entrar em seu navegador Google vai vir nesses três pontinhos canto superior à direita e vai clicar em nova guia anônima a tela irá escurecer e aqui você vai digitar isso aqui ó gmail.com dá um clique em cima nessa janela aqui você vai colocar o seu Gmail que você quer recuperar a senha e vai clicar aqui abaixo em avançar aqui você não lembra a sua senha né então você vai clicar aqui abaixo em esqueceu a senha aqui você vai ajeitar aqui aonde ele tem o DDI aí você dá um clique aqui e coloca 55 e mais um número e aí você clica aqui em avançar aqui nessa opção você coloca a bandeira do Brasil que tá aqui Estados Unidos e você olha que número é que aparece aqui os dígitos finais você coloca os dois dígitos anterior ao final do seu número e clique em avançar aqui você vai completar o seu número e vai clicar em enviar vai exibir essa janela aqui aqui para você onde você vai sair daqui vai lá no aplicativo de mensagem se não aparecer lá no aplicativo de mensagem você arrasta para baixo aqui ó essa barra e ver se acha a notificação você vai digitar o código aqui vai clicar em próximo se você conseguiu chegar até aqui parabéns você vai conseguir recuperar a senha do Gmail bem fácil é só você seguir essa orientação aqui ó e uma senha forte que você não usa em outros sites então você vai criar essa senha aqui e vai repetir ela aqui embaixo vai clicar em próximo após você ter clicado em próximo provavelmente você já vai ter acesso a sua conta do Gmail mas se no seu caso você não conseguiu nem chegar nessa janela e sim nessa próxima janela onde fala que não foi possível fazer login provavelmente porque você tem poucas informações então vou deixar esse vídeo aqui nos cards vou deixar também o link do WhatsApp na descrição no primeiro comentário fixado para você ter acesso a um novo método específico para casos assim aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse se você gostou do vídeo deixe like inscreva-se no canal aqui também o sininho de notificações para receber sempre os novos vídeos e até o próximo vídeo fui valeu